olá pessoal olá hoje a gente veio aqui fazer um vídeo pra vocês bem curtinho mas pra continuar essa coisa de curiosidade sobre uma pessoa onde a gente vai mostrar agora como o pessoal vende frango aqui é galeto né galeto galeto pra vocês verem como fica um em cima do outro também isso aí eu sou o vádio e eu sou a dricka vamos de novo eu sou o vádio a dricka ae garota vem com a gente estamos aqui no valentina lá na frente tem um aqui era pra ter outro que já fechou a virada que eu dei pra vocês hoje é domingo já são meio dia pela primeira vez a gente vai colocar o vídeo no mesmo dia né exato é muita é muito frango né é muito eu falo que aqui uma pessoa cai frango do céu só pode porque a semana inteira ali na frente já vai ter bastante vai ter um em cima do outro né e vende tá pessoal é um em cima do outro mais é aqui não é aqui é três ó três é verdade três escutando um é água de coco amor tem uma água de coco aqui agora agora aqui é ó e é um monte e eu vou falar uma coisa e essa daqui é uma das avenidas que tem poucos ainda né porque você vai com o gás ali também na principal do gás ali meu deus do céu é um do lado do outro também o gás também tem muito e o e o mais interessante é público certo isso é a galera vem compra mesmo aquele almoço rápido da vida galera vai pra praia e volta e a mulher já cozinha semana inteira e fala marido hoje é frango e não tem jeito aí você tem que comprar uma coisa que eu sinto um pouco de falta é que praticamente a gente não acha costela assada assim vendendo né isso é mesmo que lá em cuiabá tinha frango tinha costela junto aqui não é que é só o frango aqui é o frango aí é esse frango aberto né é o galeto né é o aberto confesso que eu não sou muito fã não que eu não tenho muita sorte porque geralmente assim por cima tá bonitão na hora que você corta também inclusive por dentro né se você não souber escolher então você não sabe escolher a gente mora aqui às vezes eu não sei por isso que eu gosto de por isso que eu gosto de comprar lá no muço magro lá no centro de mas aquilo lá você compra é o galeta fechado eles cortam na hora pulou lá atrás a nossa staff aqui não alertou pra gente é você queimou você tá junto aqui era pra você ajudar hoje eu tô vendo que tem alguns que estão fechados acho que será que é horário já venderam porque aqui gente nessa parte que também fica nossa calçada aqui ao monte isso aí vocês devem estar pensando gente mas esse é o mesmo caminho que fizeram aquele dia da farmácia assim é o mesmo caminho que a gente quis mostrar pra vocês agora aqui vamos ver se ali na virada já tô vendo ali na rotatória que vai pegar aqui a perimetral que fica aqui no parque cowboy a gente vai ver logo um de frente você na fumacinha lá e virando já tem outro hoje de verde também tem lá tem lá e aí dica quem quiser vir pra cá e vender frango olha a quantidade já me cortou se legal desculpa eu é muito frango é muito frango vai ter outra platinha aqui já tem outro do outro lado também tem então assim como eu tava falando antes de cortar quem quiser vir pra cá e mexer com isso daí vem mas traz carne também né é uma costelinha é uma costelinha uma costelinha costelinha é bom e lá em cuiabá eu encomendava aos domínios uma costelinha era bom demais e assim em média o valor tá quanto é 30 não lembra o valor olha esses galetos abertos eles estão entre 25 e 30 reais agora já o frango o galeto fechado o galeto fechado é daqui também é daqui também é o galeto fechado ele é tá 35 38 tem lugar que tá 38 tem lugar que tá 40 o menino lá da temaqueria temaqueria né ele tá vendendo dele a 40 reais só que vem um monte de coisa batata vinagrete ao outro lado tem também lá e esse daqui tá no ponto estratégico tá de frente com o parque cowboy de frente ao parque cowboy e esse pessoal eles não vendem só dia domingo não tá é a semana inteira é a semana toda que você passa não são todos né exato mas a semana toda você sempre vai encontrar um vendendo aqui exatamente e é bom é bom eles são assados na brasa né é muito bom e eles colocam aquela manteiga né é alguns colocam uma manteiga eles tem uma manteiguinha eles jogam quando eles tiram da brasa eles não jogam uma manteiga aquela manteiga aqui tem um nome não fez? aquela amarela ela é derretida assim no... eu esqueci o nome daquela manteiga tem um nome também não é só manteiga minha mãe eu tô criando coisa sei lá por aqui pro nosso lado tem frango e tem tem eu ainda tô aqui porque vai ter lá perto de casa tem um em cima do outro também é tem bastante ainda não passamos onde a gente é acostumado a comprar na verdade a gente nem vai passar quer dizer a gente compra em dois lugares um é dessa família que é o paulista paraibão né é um paulista paraibão então aqui a gente compra deles que é esse que o Vlad falou que vem o frango vem a batata minagrete minagrete farofa muito bom vale a pena provar e o outro a gente não vai passar porque é indo lá pra praia lá pro litoral sul ou praia do sol isso que a gente é muito gostoso também muito bem temperado viu e aí eles lá eles vendem tanto assado quanto na máquina né é né eu gosto de ser aqui na máquina é eles vendem na máquina também assado aqui esse senhor que ele vende já vende a carne crua é aqui também o Cuiabá tinha muito sinifeira é nesse pedacinho aqui eles vendem né é ali perto também abriu um tem outro frango aqui na esquina esse aqui é de máquina da esquina aqui ó ah é aqui é tem um aqui na esquerda e um na direita ah tá eu tava olhando só isso daqui é o de lá é de máquina aqui né é aqui né é é aqui ó já acabou a máquina hein aqui vai ser um não vai ter mais dois aqui na frente né vai ser um em cima do outro aqui nós já estamos na rua aqui pra parar aqui tem um também ó um aqui Natal do Galeto ali na frente tem o ano novo do Galeto aqui foi pra Reza meu Deus que ela é realmente pirata ai meu Deus do céu aqui é o povo maiorino pra praia né porque aqui é uma das saídas pra pra as praias do litoral sul que é onde a gente mora aqui praia do sol bar do Gramami e litoral sul né coquerinho aonde a gente compra frango fica aqui dentro do posto dentro do posto aqui na direita olha lá a lei olha lá ele lá mexendo no franguinho dele lá e a noite ele mexe com tem maqueria né tem maqueria né tem maqueria né yakisoba sushi yakisoba dele é bom né nossa 14 reais 14 reais ó esse daqui tá muito bem estruturado ó tá até carro na calçada aí ó é esse vermelho aqui ó Galetos Praia JP olha quanto gente a gente nunca comprou aqui pessoal mas é muito cheio é muito cheio deve ser muito bom acho que acabou agora né eu acho que essa região aqui acabou agora é se a gente fosse reto e virasse lá tinha onde a gente compra também isso mas só pra vocês terem uma noção tem muita gente perguntando o que que se eu for embora pra eu o que que eu abro aí a gente tá mostrando que tem em excesso né isso e assim esse negócio do frango mangabeira tem muito também né tem tem em todos os lugares assim tem mais ou menos igual aqui também né um em cima do outro assim sabe e vocês viram que em todos tinha algum tipo tinha algum cliente comprando tem um cliente comprando tem público é e tem gente eu tô virando a câmera pra lá pra cá é porque a minha filha quer aparecer tem aqui também pessoal é muita distribuidora de bebida né é mais é outro vídeo é outro vídeo gente o Vlad ele adianta tudo assim não tem eu cortando ele aqui é pra outro vídeo agora vocês só ficam com frango com galeto com a galinha com o poporicó com o pintinho o que vocês quiserem tá bom então é isso estamos chegando em casa é todo mundo sabe onde a gente mora né sabe o povo o outro povo se esconde a gente se mostra até não querer mais só falta dar o número da casa exatamente gente tchau beijo no coração bom domingo e até mais até tchau tchau tchau